Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de história. Bom galera, o assunto da aula de hoje é islamismo. Esse assunto foi abordado há um tempo atrás e nós vamos estar revisionando esse conteúdo. Bom, como já foi trabalhado esse conteúdo, eu vou ser mais direto na questão do antes e depois do islamismo. No caso do islamismo ele se desenvolve ali na região do Oriente Médio, num local onde antes do surgimento do islamismo existiam várias religiões que estavam relacionadas a vários deuses, ou seja, essas religiões eram politeístas e muitas das vezes elas tinham alguns ritos, alguns deuses relacionados às questões da natureza também. Obviamente não na forma como os indígenas aqui na América, mas de certa forma eles tinham também esse lado com a natureza em determinadas religiões no Oriente Médio. Bom, essas diversas religiões elas conviviam de certa forma bem entre si, porém acabavam separando diversos grupos e esses diversos grupos viviam ali, principalmente da questão do comércio, porque se a gente parar para pensar, naquela época, até hoje, de certa forma, o Oriente Médio é uma região de circulação entre o pessoal da Europa e a galerinha da China. Obviamente esse comércio ele vai se intensificar mais ainda nos próximos séculos, mas já ali por volta do século VIII existia uma rota comercial que interligava a China, Índia e acabava dando uma dinâmica diferente ali para o comércio em algumas cidades situadas ali na região central do Oriente Médio, certo? Com isso, nós temos a figura do Maomé entrando em cena. Maomé, ele vai ser o profeta dessa religião, né? Ele também era comerciante e após ele ter um momento ali de introspecção num determinado monte, ele vai revelar ali as verdades a respeito sobre o Alá. E dentro dessas verdades, depois vai ser formulado um livro sagrado chamado Corão ou Al-Corão. E esse livro, ele vai determinar muito o estilo de vida de milhões de pessoas após a criação do islamismo. Bom, o islamismo, ele vai, de certa forma, unificar pequenos grupos religiosos naquela região, dando ali um código de ética moral a partir da religião do islamismo, que vai organizar mais as questões dentro dessa área. E os próximos líderes políticos do islamismo, que vão surgir ali dentro daquela cisão entre os chiitas e sunitas que eu falei pra vocês, esses líderes vão se tornar califas e eles vão concentrar poder político e poder religioso. O que vai levar a um crescimento dos domínios desses califas em regiões. Tanto ali no Oriente Médio, eles vão concentrar forças no Oriente Médio, e com o passar dos séculos eles vão estar tomando o norte da África e um pedacinho da Europa, no caso, a Península Ibérica. Então, todo esse processo aí de islamização dessas áreas vai levar a uma conexão de diversas culturas, as culturas do norte da África com o islamismo, que vai gerar uma alfabetização dessas pessoas dentro da língua dos caras que dominaram essas áreas, assim como também uma solidificação da religião islâmica em diversas áreas do mundo. Não é à toa que hoje em dia o islamismo está junto com o cristianismo como as maiores religiões do mundo. No caso, o islamismo é uma religião que tem várias vertentes, assim como o próprio cristianismo. Tem as alas mais radicais e as alas mais tranquilas. E não dá pra gente estigmatizar todos os muçulmanos, todos os islâmicos, como pessoas ali ligadas ao terrorismo, como muitas pessoas fazem, certo? E o islamismo? Ele vai gerar justamente esse contato maior entre a Europa e o Oriente Médio. Contato de que maneira? Os matemáticos, os desenvolvimentos científicos da região do Oriente Médio, eles vão chegar na Europa, certo? E em contato com a Europa, os grandes filósofos, os pensadores da Europa vão ser absolvidos por esses muçulmanos e, de certa forma, vão dialogar com alguns autores do Oriente Médio. Então, esse contato vai gerar, de certa forma, um crescimento em alguns esquisitos sobre ciência, filosofia. Então, essa expansão muçulmana gera não somente a expansão da fé islâmica, como também a dominação política dos califas em vastas áreas e também a questão do desenvolvimento cultural, a partir dessa mistura e o desenvolvimento da filosofia, da ciência, através dessas trocas que acontecem dentro do contato de culturas diferentes. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. O vídeo é resumido. É mais para a gente entender essa questão de como era o Oriente Médio antes do islamismo e como ele vai passar a ser, certo? As discussões por poder, elas vão se reinventando ao longo do tempo e elas continuam até hoje. Só que, no caso da atualidade, nós temos as discussões de religião na região do Oriente Médio, principalmente, que é o local com mais força do islamismo, mas nós temos também as discussões econômicas que vão envolver interesse de potências como empresas norte-americanas, empresas europeias. Então, aquela região conflituosa, ela tem esses vários problemas, não só por questões internas como questões externas também. E, de quebra, são estereotipados de uma maneira injusta, já que os grupos terroristas, os grupos extremistas, eles são uma pequena fração do quantitativo ali de todos os fiéis dessa religião. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!